E aí, seus nerds! Beleza, rapaziada! Esse aqui é o Nerd de Verdade, galera! E hoje nós vamos falar de um assunto aí que tá sendo bastante aguardado, bastante esperado, muita expectativa sendo criada em cima desse tema, que é o quê, William? Ó, o Playstation 5, gente! Vai lançar logo logo! Playstation, Playstation, Playstation... Desculpa. E vai ter jogos novos e tal, e logo logo aí, daqui a alguns dias, vai ter uma conferência, né, Helder? Pra falar sobre o que está por vir, né? Exatamente! Vamos falar, e parece que vamos falar mais especificamente sobre jogos, né? Que vão ser adaptados pra plataforma, adaptados não, é que vão ser trazidos pra plataforma. Mas a gente vai falar isso e muito mais depois da vinheta! Isso! Vem vinheta! Então, pessoal, vão lançar Playstation 5! Você aí, que é nerdzinho, que jogava qualquer fã de Playstation, que jogou Playstation 1, que jogou Playstation 2, que quis jogar o Playstation 3 e que quis jogar o Playstation 4, já que a situação financeira e o valor desses games aí, era complicado, né? É! Agora o 5! E aí, o que vai ser do 5, né? Vai tá barato! É, cara, esse negócio de dinheiro é sempre complicado, porque, né, como a gente bem sabe, o dólar tá uma beleza, né? Ih, tá complicado! Tá lá beirando o quê? Já quase R$6,00! Então, tipo, não sei, acho que vai sair por uns R$10.000,00 esse videogame aí, William! Eu lembro muito bem, eu tava lembrando aqui, eu e o Helga, a gente é amigo já há bastante tempo, a gente tocou em banda, né? E eu lembro de um show que a gente foi fazer aqui mesmo, na cidade do Barujá, que na saída do show, na volta e tal, a gente passou por um mercado lá, que tinha a parte de eletrônicos e lá tinha o Playstation 3! Você lembra? Que foi tipo, pô, caraca, o Playstation 3! Caraca, o Playstation 3! Aí a gente foi ver o valor de R$6.000,00! Ih, beleza! Complicado, hein? E isso, eu lembro aqui, isso depois de uns 3 anos que o videogame já tava lançado, cara! Sim, sim, sim! É aquele negócio, né, cara? Eu mesmo consegui ter o Playstation 4 depois de muita pesquisa de campo, muito trabalho, né? O Playstation 3 eu tive que dropar, galera! Eu cheguei a ter o Xbox 360! Aí depois eu já fui direto pro Playstation 4 e foi uma pechincha, assim, muito louca que eu fiz lá! Porque, sinceramente, viu? Se você for comprar numa loja autorizada, numa loja que tenha realmente reconhecimento como, por exemplo, americanas, como, por exemplo, pernambucanas, sei lá, né? Não é muito bom ficar citando esses nomes, senão a gente vai tomar um ban aqui! Mas, enfim... É, o que que acontece? O valor desses videogames demora pra baixar, né? Mas, baseado nisso, William, dá pra gente ter uma ideia do valor que vai ser o Playstation 5, né? Porque o Playstation 4... Lembrando que tá 400 reais o dólar, hein? Mas, assim, o Playstation 4, quando foi lançado originalmente lá nos Estados Unidos, saiu pela bagatela de 399 dólares, né? Que se você for converter aí pro real, quanto que dá isso aí, William? É, tipo, vamos considerar na moeda padrão, que é 3 e pouco a 4 reais, né? Sei lá, tô com preguiça de fazer conta, mas você vê que não é tão absurdo quanto lá nos Estados Unidos, né? Ou, desculpa, quanto aqui no Brasil, desculpa, aqui no Brasil é que tem uns impostinhos lá, safado, que atrapalham a gente um pouco, né? Mas, e aí, Helder, será que vale a pena você ter o Playstation 5? Porque é o seguinte, beleza, o valor vai tá mais caro, é caro, tá? Até mesmo por causa do dólar. Mas, desde o Playstation 3, os jogos, eles são parecidos um com o outro. É praticamente copiar e colar, porque, que nem você chegou a comentar comigo, que quando você era mais novo, você queria, sonhava com a perfeição dos jogos. É, de ver, tipo, pessoa, tá ligado? Tipo, nos jogos, assim, como se fosse um retrato, um filme, sei lá. Mas, hoje em dia, né? Não, hoje em dia, não interessa mais essa perfeição. Pra mim, não interessa mais. Por quê? Que nem que nem eu falei agora, é praticamente copiar e colar. Chegar na perfeição, beleza, tá perfeito. Então, a gente vai copiar e colar as características perfeitas do jogo e repetir, replicar em outros jogos e mudar detalhes. Eu tenho jogado, eu tenho visto vários jogos parecidos por conta disso. E o que deixa o jogo interessante, diferente, o que dá diferencial, são algumas mecânicas fora da caixa. Sim, criatividade, né? Criatividade e originalidade, né? Lá na época do Play 1, Lá na época do Play 1, Helga, você pode lembrar, praticamente cada jogo tinha uma identidade diferente. Sim, com certeza, cara. Meu Deus, tinha cada tosqueira. Mas, era bem criativo, né? Isso aí que a gente tem que levar em consideração, mano. Mas, assim, o que eu espero do PlayStation 5, cara? Eu espero que ele dê algum salto tecnológico, né? Coisa que a gente não vê, assim, muita diferença, como você mesmo falou, da geração do Play 3 pra geração do Play 4. Claro que a gente tem uma melhoria gráfica, né? A resposta dos comandos é mais precisa e tudo mais. Só que, assim, de repente, algo diferente, como eles tentaram introduzir no PlayStation 4 o uso do sensor, né? Lá no controle. De repente, alguma... Algo nesse sentido, sabe? Pelo que a gente pôde ver do joystick, que você vai estar vendo aí na sua tela agora, né? Eles vão manter o sensor, né? Então, eu espero que esse sensor no PlayStation 5 tenha mais aplicações, cara. Porque no PlayStation 4 tem meia dúzia de jogos que usa aquilo ali. E é de uma maneira, assim, muito, sei lá, tipo, subestimada, sabe? Sim, sim. Não achei que é uma coisa que muda a sua experiência, tipo, caramba, que da hora, sabe? Sim, sim. Cara, eu acho que não vai ter muita evolução tecnológica. Tipo, claro, vai ter uma rapidez no slowdown, praticamente não vai ter load. Eu vi que eles desenvolveram um jeito... Porque, assim, os jogos, eles são poligonais. A modelagem, de tudo. Ah, meu Deus, lá vem esse CDF falando de linguagem que eu não entendo. Mas tudo bem, fala. Os jogos, tudo é poligonal, né? Quatro pontos, né? Então, eles fazem os jogos de forma poligonal e tal, né? E eles conseguem, estão conseguindo tirar um ponto disso, né? Deixar eles com três pontos, né? Então, eles conseguem deixar o jogo muito mais bonito, né? E conseguem economizar em questão de polígonos, né? Então, eles criaram um sistema aí pra isso. Excelente, legal, tecnologia, ótimo. Mas, a grosso modo, na hora de eu jogar o jogo, eu, consumidor, não vou ver tanta diferença. E também, tem muitas questões, assim, os jogos, hoje em dia, eles estão modernos e tal. Tem bastante partículas nos jogos, os gráficos estão bonitos. Vai melhorar o quê? O quanto vai melhorar? Exatamente. Porque do três pro quatro, tem pouca diferença. Eles melhoraram bastante a parte de partícula. Chuva, fogo, vento, plantinhas se mexendo. Melhoraram. Agora, mas já tem tudo isso. Vai fazer o quê agora? É, cara, eu acho que o que eles podem dar uma melhorada, foi como foi mostrado naquele trailer de demonstrativo, né? Que eles fizeram. Por exemplo, o que foi explicado e pelo que eu entendi? É que as coisas vão ser mais realistas no sentido de, por exemplo, você tem vários objetos no cenário. Aqueles objetos podem modificar o cenário de acordo com as suas ações. Exemplo, você dá um tiro, pode... você tem a possibilidade de esse tiro destruir aquela parede e isso impactar numa outra ação futura sua, entendeu? Tipo assim, de repente você precisaria daquela parede pra alguma outra coisa no jogo. E resumindo, você vai ter mais liberdade criativa, entre aspas, nos jogos. O que pode ser bom e pode ser ruim, porque se você salvar num determinado ponto onde você faz uma cagada que vai impactar na sua experiência no futuro do jogo, eu já acho negativo, entendeu? Mas é aquilo, é realismo sendo trazido pro videogame, porque na vida real a gente sabe que é assim, né galera? Você toma uma escolha, meu amigo, depois não ter volta, tá? Então, é assim. Bom, eu tô curioso, eu quero ver, tô ansioso pra ver... Eu quero ver o console, mano! Eu quero ver esse console que ninguém mostra essa merda! Eu quero saber de vocês também! Eu também! Se vocês estão ansiosos pro Play 5, se vocês vão comprar o Play 5, e comentem aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês, tá? E aí, Elvio, vamos encerrar, não vamos? Vamos, vamos encerrar, que eu quero ver esse console. Eu vou tentar assistir lá a conferência, tá? Belezinha? Vamos encerrando então, William! Ó, deixem o like aí, galerinha, pra fortalecer sempre o canal, beleza? Ativem o sininho pra receber vídeos novos sempre que tiver vídeo aqui no canal. E compartilhem esse vídeo com os seus amigos! Pra gente fazer o quê, William? Propagá-la, palá-la, é, Ed! Ha, ha, valeu! Tchau!